Oi, oi, oi! Seja muito bem-vindo a esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou resolver uma questão de química, claro, que caiu no concurso da Petrobras em 2014 por cargo de técnico químico de petróleo júnior. Se você é novo no meu canal, eu gostaria de te pedir então que você se inscreva para não perder os meus vídeos. Eu publico vídeos que podem te ajudar, no caso, se você vai prestar um concurso público que cai química em nível de ensino médio, tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar e por isso eu quero que você clique no botão para se inscrever e clique no sininho para não perder as minhas notificações. Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever no meu canal e ficar acompanhando tudo o que rola nos concursos que envolve a química em nível de ensino médio. Beleza? Então, vamos acompanhar aqui a resolução dessa questão. Ela trata de concentração. Vamos ler. No preparo de uma solução aquosa de um eletrólito forte que se dissocia por completo, ficam presentes no meio apenas as espécies iônicas. O que são espécies iônicas? São espécies que contêm carga. No caso, é o átomo não neutro. Esse aqui é o cátion, porque tem carga positiva, e esse é o ânion, porque tem carga negativa. As duas espécies, tanto o cátion quanto o ânion, são íons. Por isso, se chama espécies iônicas. Sulfato de alumínio, que é essa molécula aqui, é um sal sólido. A gente tem o simbolozinho aqui do S minúsculo para nos mostrar que esta substância aqui está no estado sólido. E um eletrólito forte, muito solúvel, em água. O eletrólito forte, muito solúvel, é para sulfato de alumínio, é um sal sólido e um eletrólito forte, muito solúvel em água. O que isso significa? Ele vai se dissolver facilmente em água e produzir as espécies iônicas que ele falou aqui em cima, que é o cátion, alumínio 3+, e o ânion, sulfato 2-, ok? Um técnico pesou em balança semi-analítica. O que é semi-analítica? É um nível abaixo da analítica. A analítica pesa coisas bem, bem levezinhas. E a semi-analítica já pesa um pouco mais pesadinha. Então, ele pesou, na balança, 17,1 grama de sulfato de alumínio. Ele pesou isso aqui, gente. Então, vamos imaginar que ele pegou lá o sólido, né? O sulfato de, que é um doce, tá? Sulfato. No seu estado sólido, ele pegou quanto? 17,1 grama desse sólido. E dissolveu em água. Então, vamos imaginar aqui a água. E ele deu até o volume da solução que ficou lá. É um balão volumétrico, né? Aqui eu desenhei um, tipo, um becker, mas é um balão volumétrico. Só para facilitar o entendimento de vocês, que ele colocou lá o sulfato de alumínio em 500 ml de água, tá? Ele, então, fala as concentrações de Al₃⁺ e SO₄₂⁻ em mol por litro. Isso aqui é muito importante. Esta é a concentração que ele quer. Não é grama por litro, não é miligrama por litro, é mol por litro. Após a dissolução naquele volume final, aqui, são respectivamente, nós vamos ter que fazer conta. Então, vamos imaginar aqui. Primeira coisa, vamos pensar se esta equação está balanceada. O que é balanceada? A quantidade de elementos do lado esquerdo tem que ser a mesma do lado direito. Por exemplo, aqui, a gente tem Al₂, que são dois átomos de alumínio. E aqui, nós temos o índice 2 indicando que, realmente, do lado direito também tem dois átomos de alumínio. E assim, sucessivamente, se você for fazer para cada átomo, você vai perceber que a equação realmente está balanceada. Então, por estar balanceada, a gente pode, na primeira linha, abaixo da equação dada, a gente pode colocar a proporção 1 mol, porque daí vai facilitar o nosso entendimento. Então, eu vou colocar aqui, 1 mol está para 2 mol, assim como está para 3 mol. Beleza? Agora, nós vamos transformar esta massa aqui, 17,1 grama de sulfato de alumínio, para mol. Bom, nós vamos ter, então, que olhar na tabela periódica e ver o número de massa de cada elemento. Eu verifiquei lá na tabela, então, nós vamos ter que pegar a massa do alumínio na tabela é 27. Como são dois alumínios, a gente vai fazer essa conta, 2 vezes 27, mais... Agora, tem essa parte aqui da molécula, né? O enxofre são 3, então, 3 vezes... Daí, eu peguei lá a massa do enxofre na tabela, que é 32, mais... Aqui, o oxigênio são 4 vezes 3, então, são 12 oxigênios. 12 vezes... Olha, na tabela, a massa do oxigênio é 16. Fazendo essa conta, a gente vai dar que a massa molecular do Al₂SO4, 3, é igual a 342 gramas, certo? Isso significa, então, que 1 mol do sulfato de alumínio contém 342 gramas, certo? Mas eu quero transformar isso aqui para mol. Então, na regra de 3, eu vou colocar a unidade grama embaixo da unidade grama, que é essa aqui. Então, vamos fazer a regra de 3 para transformar isso aí para mol. x. Então, agora, vamos multiplicar em cruz. O que isso significa? x vezes 342. x vezes 342 é igual a 17,1 vezes 1, que dá 17,1. Fazendo esta conta, que é 17,1 dividido por 342, nós temos, então, que a quantidade em mol de sulfato de alumínio equivalente a 17,1 grama é... Vou ver minha colina, gente. Vocês fazem a conta aí. É 0,05 mol. 0,05 mol. Por que isso é necessário calcular? Porque aí a gente vai colocar embaixo da primeira linha, que é a proporção esteiclométrica, nós vamos colocar esse dado, 0,05 mol. E aí você percebe que, para a produção do cátion, o Al₃⁺, a proporção é 1 para 2. Ou seja, quanto vai ser produzido em mol de Al₃⁺? É só multiplicar o 0,05 por 2. Vai dar quanto? 0,1. Então, eu vou ter 0,1 mol de Al₃⁺. E a proporção para o ânion sulfato é 1 para 3. Então, eu vou ter que pegar esse 0,05 mol de sulfato de alumínio e multiplicar por 3. Multiplicando isso por 3 dá 0,15 mol de SO₄²⁻. Mas essa não é a resposta. Ele quer saber a concentração desses íons em mol por litro. Eu já sei a quantidade de mol. Agora é só dividir por litro. Ele dá que a solução finaliza com 500 ml. Vamos transformar isso aqui para litro. Não sei se vocês já viram esse modo de transformar. Eu faço sempre assim. Esse eminho aqui é um número. Ele significa 10⁻³. Então, se eu sumir com ele, eu vou ter que mudar a vírgula. Transformar a vírgula. É, mudar não. Transformar não. É passar a vírgula 3 casas para a esquerda. Mover a vírgula 3 casas para a esquerda se eu quero eliminar o M. É como se eu pegasse o M e transformasse ele em 10⁻³, que ele é realmente 10⁻³. Então, eu elimino esse eminho e passo a vírgula 3 casas para a esquerda. Vamos fazer isso? A vírgula está aqui. 1, 2, 3. O número, então, vira 0,5 litro. Acabei de transformar 500 ml para litro. Então, a gente só precisa fazer o quê? Dividir a quantidade em mol que a gente tirou ali pelo litro. Então, 0,1 dividido por 0,5 vai dar 0,2 mol por litro. Do quê? Do Al₃⁺. E o S é o 4,2 menos, a gente faz a mesma coisa. Dividir por 0,5 litro vai ser 0,3 mol por litro. Qual é a resposta correta? Ele quer, respectivamente, ou seja, ele quer este e depois este. Então, ele quer o 0,2. Pode ser esse, esse e esse. E aí, por fim, o 0,3 a gente sabe, então, que é a alternativa E de escola. Certo? Bom, espero que tenha te ajudado. Eu gostaria, então, de te propor para você baixar aqui os meus resumos de química grátis. Eu estou colocando constantemente resumos ali. No final de tudo, eu vou ter uns 80 resumos. Eu já tenho bastante, mas ainda não está completo. Mesmo assim, você pode sempre acessar esse site, que você vai ter a versão mais atual. Sempre que você quiser, beleza? Então, me despeço de você. Vou ficando por aqui. Por aqui. Um grande beijo. Te espero no próximo vídeo. Bons estudos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.